Seja bem-vindo ao canal do Marco, e no vídeo de hoje vamos fazer alguns milagres de Natal com o Cyber Noel. Isso cara, algumas missões secundárias divertidas para um caralho. Então já vai se inscrevendo no canal, deixa teu like no vídeo e bora lá. E aí amigão, vou fazer um grande conserto, mas os facilitadores me avisaram que alguns Penecres estão planejando invadir. Precisamos acabar com eles se aparecerem, você me ajuda com a segurança do evento? Bom, em plena crise o cara vai fazer um conserto, não é, velho? Ótimo, então vá para o perímetro, seu parceiro está lá esperando por você. Há tantas pessoas no show, parecem sardinhas em lata, já cheguei ao perímetro, mas não vejo meu parceiro. Caralho, mago! Olhei em volta, mas nada no meu parceiro ainda. Mas assim que comecei a me virar para voltar ao Cyber Noel, o mago Noel se materializou atrás de mim. Mano, esse cara vai ser o próximo Papai Noel, cara, só que a gente ainda não pegou ele. Você é meu parceiro ou algo assim? Você está com muita sorte hoje, seu idiota. E só pode agradecer ao Cyber Noel por isso, preste atenção. Não vê o inimigo se aproximando? Olhei ao longe e o inimigo realmente estava se aproximando. Estou vendo, cara. Por que sua boca está aberta? Em boca fechada não entra mosquito. Escolha o feitiço que quer que eu lance sobre você. Eu quero voar feito um pássaro? Ou eu quero ser tão forte quanto Hércules? Ah, eu quero ser forte. Abra, cadabra. Pronto, espero que pelo menos você tenha aprendido alguma coisa. E não desperdice magia com bobagens. Enquanto isso, os malandros chegaram ao perímetro e começaram o ataque. Bora ver. Caramba. Pega o curvão aqui. Estou equipado com o kit da morte. E aí? Deixa eu ver isso aqui. Vida, proteção, chance de esquiva, benefícios, voo. Eu já estava com esse benefício de voo. Dádiva de Vigor. Então foi esse o feitiço dele. Foi o Dádiva de Vigor, cara. Bora lá. Ir para cima deles logo. Vamos ver quem é o mais forte. O mais forte é o bandido de gelo. É esse porno aqui. Bora lá, matar ele. Nossa, esse bicho é maluco. O maluco é forte mesmo, hein? Morreu. E aí? Nossa, estamos dando para caramba. Estamos dando para caramba. E agora a gente usa o curvo. Mano, missãozinha tinha uma proposta diferente, mas acabou sendo igual às que já tinha, hein? Foi a mesma missão que já tinha, mano. Matou meu curvo. Ai, meu Deus. E o safadinho ali invoca. Então, bora terminar com ele. Agora. Foi para o saco o invocador. E agora esse aqui vai morrer também. Boa. Ganhamos. Ih, ganhamos nada. Falta um ainda. Nossa, 87 de vida. Agora a gente usa o corvo que está com 4 de vida para matar. E finalizamos. Não, não finalizamos ainda, cara. Tem uma bala vermelha. Meu Deus. E esse aqui não vai ajudar, hein? Beleza. Duas balas mesmo. Ih, ficou de base. Cara, o mago noel. A gente teve um spoiler. Pelo menos você aprendeu alguma coisa. Que é verdade, pelo dizendo que o Natal é uma época de milagres. Eu tentei. Você não tentou o suficiente. Se tivesse tentado, estaria lançando um feitiço em mim agora. E não o contrário. Certo, vou te mostrar um novo truque. Se trabalhar em si mesmo, tanto quanto eu trabalhei, talvez você pegue o jeito. Eu posso teletransportar os inimigos com a gente para onde quiser. Para facilitar o combate. Mas você escolhe para onde. Podemos ir para o pântano impenetrável e a floresta densa. Eu quero a floresta. Eu sou tão bom que ainda tenho um pouco de magia sobrando para lançar um feitiço em você. Escolha o que quiser. Eu quero ser tão forte quanto o Hércules. Ou eu quero correr feito um lobo. Eu quero correr feito um lobo. Como de costume, o mago não lançou o pedido sobre mim. Alguns minutos depois, o inimigo apareceu no horizonte. E o mago começou a recitar um encanto complexo. Valar Morgulis on Alarmes. Quando terminou, vi um clarão branco e fomos parar em outro local com os inimigos. Nossa. Nosso corvinho está zoado, então vamos usar o lobo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provavelmente, provavelmente esse aqui faz invocação, hein? Eu vou subir aqui e vou tentar matar logo esse cara. Ele é fraco. Esse aqui vai ser o segundo. É o boneco granadeiro. Morreu também. Quem é o próximo mais forte? Boneco de neve confeiteiro. Esse aqui, ó. Ih, mais um foi pro saco. Cara, eu não vou usar o lobo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Usar a provocação. E aí eu trago o lobo pra cá. Boa. Ó quem tomou os tiros. Errou. Acertou e tomou contra-ataque. Boa. Vamos matar esse cara. Meu Deus, na árvore. Não. Ai, caralho. O negócio aqui não tá bonito. Vamos usar o lobo pra matar esse cara? Tomara que mate, né? Não matou. Cara, essa missão até que tá legalzinha, viu, velho? Essa segunda parte aqui tá meio diferente. Bora lá. Pra cima de todo mundo. Descer bala nesse. Bala nesse. Não dá. Mais uma. Meu Deus, cara. Tinha que ser com a minigun. Ai, que merda que desce. Vamos matar esse que tá com a vida maior. Não dá. Ai, caralho. Só tô me fudendo. Bora mover o lobo pra cá de volta. Errou. E acertou e morreu. E... Beleza. Três vivos ainda. Não gostei. Ai, agora a gente explode o barril. Por um pro saco. E agora a gente mata esse cara. Finalizamos a missão, eu acho. Bora ver. Pessoal, o show foi ótimo. Obrigado por acabar com aqueles cyberpsicopatas. De nada. Se você aumentar seu nível de maestria, não precisará pedir proteção. Você precisa trabalhar em si mesmo, em vez de eu fazer shows. Ih, viu. Lavando roupa suja ao vivo, cara. Pra provar pra vocês que eu ainda não tenho Mago Noel. Olha só. Ainda falta... Colocar aqui, ó. Eu não tenho Mago Noel ainda. Muito doido, né, velho? Cara, gostei pra caramba dessa missão. A primeira parte foi meio chatinha, mas a segunda... Mano, missãozinha legal pra caramba. Agora tem a segunda. Vamos lá, sem enrolação. E aí, amigão. Então, pronto pra me ajudar a transformar este mundo em átomos? Oxe, que viagem. Não sei ao certo. Relaxa, eu só preciso de uma baterista para a minha banda. Não sei porquê, mas é difícil encontrar músicos em seu mundo. Quer que eu encontre um? Não, meu amigo. Você será. Não, meu parceiro. Não temos tempo de procurar. Sente a bunda no banquinho e pegue as baquetas. Mas eu não sou músico, cara. Eu sou um assassino frio e calculista. Saber tocar não é o que importa. O que importa é ser legal. Apenas toque a bateria e dê tudo de si. Cyber Noel dá um passo em direção ao microfone. Sente-se atrás da bateria. Cyber Noel foi em direção ao microfone e anunciou. Hoje eu gostaria de apresentar um convidado especial em nossa pequena festa. Uma salva de palmas para o único, o favorito de sua cidade, Papai Noel. A multidão enlouqueceu. Cyber Noel passou a mão de metal pelas cordas da guitarra que começou a chorar freneticamente. Eu não vou pronunciar essas palavras. Comece a tocar a bateria ou desmaie. Então bora começar. A multidão aplaudiu e Cyber Noel continuou. Passa o rebote. Que porra é essa? A multidão rugiu ainda mais alto. Passa um blast beat. Passa um solo. Solo de bateria. Meu Deus. Que retardado. Baterista só sabe quanto até quatro, cara. Um, dois, três, quatro e já era. Acabou. Baterista não sabe fazer mais do que isso. De forma imperceptível, o resto da banda ficou em silêncio. Eu entrei no ritmo e comecei a tocar um ritmo furioso e pesado. Ao terminar, a multidão gritou com uma energia inagreditável. Cyber Noel fez um bis. Quebra a bateria. Vamos quebrar a bateria. Eu toquei a bateria com toda a minha força e ela começou a se despedaçar. Depois que a multidão nos aplaudiu pela última vez. As cortinas do palco se fecharam. Cyber Noel veio até mim. Viu, parceiro? E você ficou todo preocupado. O que foi isso? Eu não sei tocar. É um milagre de Natal. Obrigado por fazer essa boa ação. Nós levantamos o astral das pessoas e agora viver mais um dia não será tão difícil para elas assim. Nós estamos felizes em ajudar. E ainda temos 242 de energia. Depois de gastar uma porrada de energia. Legal. Mano, as missõezinhas do Cyber Noel foram muito daora. Só que eu aposto que na segunda vez que eu fazer vai ficar uma bosta. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já vai deixando o like aí no vídeo para dar aquela força. Tamo junto e até o próximo vídeo. Cara, tá muito divertido esse evento de Natal, hein? Não avisa que quando eu passar o evento de Natal, nas nossas lives na Twitch, vamos iniciar uma conta do zero. Vamos zerar essa conta. E depois que zerar ela, nós vamos sorteá-la para as pessoas que estiverem assistindo na live. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, cara. É isso aí. E depois, vamos lá.